Poco desde o começo, já tô assento pra quebrada ver E eu não vi de carros carros, tô assento pra eles espelharem Vou viver como eu quero, desde várias quesas Uma casa em cada canto, minha cariça tem tudo que merece Hoje é tudo no meu nome, já não ligo pro que falam Sou gigante Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? A mamãe toma descer Ou eu, a cachaça, se define, bebê E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se define, bebê Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Eu achei que eu bebia bem, é mas tava errado Se envolver com a mulher que bebe dobrado Não aguentei o embalo, ela não tira o copo da mão Cachaça é no gargalo, pra mim não dá não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose Cachaça não é água não Mulher, toma decisão, toma decisão Ou vai morrer de cirrose E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se define, bebê E aí, qual vai ser? Agora tu vai descer Ou eu, a cachaça, se define, bebê Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado Só tem vezes amolado Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Você tem duas opções Amor é um letrão Só tem vezes amolado A viver na solidão Olá, 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 olá E aí, pra você, agora eu tô batendo com ele Você já tá contadice, favelado, quase não dormiu De vez em quando bate as psicose Mas dizem que a védia é bem normal Minha mãe pesantamente é mó neurose